Pouco depois das 8 horas da manhã, Dona Maria já estava no Hospital Universitário de Brasília para a última das 26 sessões de radioterapia. Há oito meses, ela luta contra um câncer de colo de útero. Graças a Deus que me chamaram para fazer aqui e aqui eu estou terminando meu tratamento. O aparelho de radioterapia, chamado acelerador linear, foi fornecido pelo Ministério da Saúde por meio de um programa que pretende expandir o tratamento do câncer em todo o país. Antes de ser incluído no plano de expansão da radioterapia, o Hospital Universitário de Brasília atendia uma média de 45 pacientes por dia. Com a chegada deste aparelho no final do ano passado, a média subiu para 60 pacientes. E a meta é chegar a 110 quando o equipamento estiver funcionando com capacidade máxima. Não é só mais uma máquina, veio uma máquina mais moderna e veio uma máquina com software mais interessante, mais rápido. Então a gente consegue fazer uma quantidade de tratamentos muito maiores. E o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de mais 36 aparelhos no plano de expansão da radioterapia e pretende entregar até o ano que vem 140 aparelhos de radioterapia, o que vai ajudar o país a cumprir a lei que obriga o tratamento da doença pelo SUS num prazo de 60 dias depois do diagnóstico. Desses 140 novos equipamentos, somados aos que já temos, são suficientes para dar cobertura a todos os 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. As novas medidas levam em conta uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, de que o país vai registrar cerca de 1 milhão e 200 mil novos casos da doença em 2018 e 2019. As estratégias vão ter o foco na detecção precoce. Então, por exemplo, o programa de rastreio com mamografia, o programa de rastreio do câncer do colo uterino, são iniciativas que nós não diminuímos o número de casos, mas nós objetivamos identificar casos em fase mais inicial e com uma expectativa de um melhor resultado do tratamento. Então, ao final de 2019, nós teremos um parque instalado de radioterapia capaz de atender a todos e daí pra frente é utilizar novas tecnologias, upgrades tecnológicos nesses equipamentos para que eles possam fazer o tratamento em menos número de sessões até para o maior aproveitamento da estrutura e mais conforto para aqueles pacientes que estão longe do local do equipamento.